Quem aí viu a nova edição da modinha? As edições com desenhos. Vem comigo que hoje eu vou ensinar como fazer pelo celular e o melhor, pelo celular Android. E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa montagem aqui. É bem fácil, você tem que ter só paciência. Vou mostrar pra vocês o passo a passo, mas antes quero deixar claro sobre três coisas para esse tipo de desenho. Primeiro, você tem que ter paciência. Sim, esse tipo de edição demora um pouquinho porque você vai desenhar cada detalhe do que você quer. Se é uma jaqueta, por exemplo, você vai desenhar toda a jaqueta. Segundo, você tem que ter uma noção de desenho de profundidade. Então, na hora de desenhar, você vai usar a cor que você quer, por exemplo, da jaqueta. E você também vai usar cores para sombrear e dar uma ideia de profundidade e ficar mais real. Terceiro, tudo isso você vai fazer camada por camada. Se você não sabe sobre Photoshop, sobre edição, quando você vai fazer uma edição, você faz em camadas. Então, a primeira camada vai ser a cor que você quer ou da jaqueta ou do objeto que você vai colorir. A segunda camada é a de profundidade, mas antes você vai precisar da terceira camada, que é o risco, para dar forma àquele desenho. Bom, vocês vão entender melhor no tutorial. E é isso, gente. Espero que vocês gostem e já se inscreve no canal, hein? E é isso, gente. 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 E é isso, gente.